Música Eu já, eu, 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 meu caro, regolei o som Já tá tudo preparado, é que eu bebo Me liga, fique à vontade, sempre a passa a pescar Me liga, засam, vou adorar、 ou não, é só Já tá tudo preparedado, sempre a pressionado Cor duas marcha nas prensas Cor lá, que eu vou levar Cor agora, sempre a fazer sair Cor duas marcha nas prensas Cor lá, que eu vou levar Luz nada pode levar Bustadou Imar y por 7 nails 1942 que os Jesucristo sé voce quest 로 va e paus Reu Ester Build more não querDê bailejar E depois não volamos com Cisabe Que brace nos ganh tide um fogo e deção nunca creative O tempo O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é?